Mexa a cadeira e bota a madeira da sala Mexa a cadeira e bota a madeira da sala Mexa a cadeira e perde a vergonha na cara E vem, vai, vem, vai, vai Move a body, don't start, move a body, don't start Mexa a cadeira e bota a madeira da sala Mexa a cadeira e bota a madeira da sala Mexa a cadeira e vai fazendo a minha mala Mexa a cadeira e bota a madeira da sala Mexa a cadeira e perde a vergonha na cara E vem, vai, vem, vai, vai Move a body, don't start, move a body, don't start Mexa a cadeira e bota a madeira da sala Mexa a cadeira e bota a madeira da sala Mexa a cadeira e bota a madeira da sala Música Música